Nem parece que é real essa história de tanto que é um absurdo De um ganhador da loteria que 30 milhões conseguiu torrar tudo Anos atrás seu Antônio, uma bolada ele faturou Mano, 30 milhões de reais, em 5 anos tudo ele gastou Ano de 83, jogava na lota, tempos insistia Sempre com a esperança e certeza que a sorte o dia chegaria E o dia dele chegou, com o prêmio ele foi sorteado Dinheiro que mudaria a vida, de qualquer um ele usou tudo errado E como ele gastou a grana se liga, vou explicar pra geral Logo de cara já foi pra um hotel na suíte presidencial Um hotel mais caro da cidade, não foi só uns dias que foi lá ficar Ele pagava diárias de luxo e nesse hotel foi morar Ficou lá mais de um ano e o seu dinheiro foi esbanjando Mulheres, bebidas, festa todo dia com isso que tava gastando Não comprou nenhuma casa, ficou de aluguel na suíte de luxo O dinheiro só tava indo embora e ele achando que tava com tudo Mais de 27 carros com uma frequência ele comprava Se o carro desse problema, largava na rua, ele abandonava Não mandava pra conserto, era como fosse descartável A maneira que ele esbanjava, chegava a ser inacreditável Com moto era do mesmo jeito, vários modelos passaram na sua mão E na rua deixou várias delas pra não perder tempo com manutenção Roupas não eram lavadas, só usava as que vinham da loja Usava roupa uma vez assim que ela sujava ele jogava fora Num restaurante renomado dos mais requintados de rico burguês Lotado o local foi seu aniversário e olha o que ele fez Pra banda pediu microfone e um recado deu pro público Garçom fecha as contas das mesas que hoje eu pago pra todo mundo 20 mil ali naquela noite foi o que o seu Antônio gastou Pessoas que nem conhecia, a conta deles pagou De uma casa pra ele morar em momento nenhum ele se preocupou Só pensava em gastar o dinheiro e em nada ele aplicou O dinheiro foi acabando e o arrependimento carrega com ele Por não ter dado uma casa, uma vida melhor digna pra mãe dele Hoje idosa ela chora, rezando pra nada faltar E pensa que naquela época a vida da mãe dele podia mudar Antônio trabalha num bar, hoje em dia faz tudo, serviços gerais Como desforço, trabalho, salário, mal chegar mil reais Aquilo que vem fácil, pra alguns rápido pode ir Se não tiver pé no chão, cabeça centrada, tu vai cair E aí como é que começou a dar errado? Quando é que o dinheiro acabou? Quando eu comecei a comprar, vamos dizer, carro Quebrava, eu não ia consertar Eu largava, faltava outro